Se liga na pegada 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 A banda quando é boa não precisa dizer nada Se liga na pegada 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 Leite não, agora tá caro Leite não, tá caro, viu, Vitor? Bora, Tassi Bora, meu rei Bora, menino Bora, Paulinha, meu patrão O homem do açúcar Bora, ó Bora, Caio Caiu nos abacate Não era meu rei Eu que se toque, forró Toque, forró Toque, forró Que essa banda é show Toque, forró Toque, forró Menino, toque, forró Que o velho chegou Toque, forró Toque, forró Toque, forró Que essa banda é show Toque, forró Toque, forró Menino, toque, forró Que o Paulinha chegou Galera da Cachaça Bora, menino Bora, meu rei Ô, nega Bora, meu rei Ô, nega Eu quero não A banda que você é boa Não precisa dizer nada Os paredes tão bacana Vem tá planta Seu ringada Pegada do El Tinha É a pegada de primeiro Menino, toque, forró E deixe de falar besteira A banda que você é boa Não precisa dizer nada Os paredes tão bacana Vem tá planta Seu ringada Pegada do El Tinha É a pegada de primeira Menino, toque, forró E deixe de falar besteira Toque, forró Toque, forró Toque farró, que essa banda é show Toque farró, toque farró, menino Toque farró, que o tacito chegou Toque farró, toque farró, toque farró Que essa banda é show Toque farró, toque farró, menino Toque farró, que o velho altinho chegou Galera do Peixe Vivo Fora de comigo, farró do Peixe Vivo O melhor forró, sexta, sábado e domingo Bora, meu rei Auristino desimportado, meu patrão Bora, meu rei Vai, menina, é Paulinho, é Vai, bora, vem Já fiz banco de motel sentado em cima do banco Já fiz banco de motel sentado em cima do banco Já fiz banco de motel sentado em cima do banco A menina sem bar de pico, vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Sarrando, sarrando, sarrando e quicando Ela falou que ela é foda, que é muito seriente Que vai tomar de costa, que vai tomar de frente Que vai tomar de costa Tomar de frente, tomar de costa Tomar de frente, que vai tomar de costa Tomar de frente, que vai tomar de costa Tomar de frente, ô beijão Gordinho dançadeiro Bora Caio, Caio dos abacados Bora Paulinho, meu rei Vamos dançar demais, vai! Já tem banco de motel, sentado em cima do banco A menina sem mais de mim, com o vento levantando Já tem banco de motel, sentado em cima do banco O vento levantando, sarrando, sarrando, sarrando e gigando Sarrando, sarrando, sarrando e gigando Ela falou que ela é foda, que é muito seriente Quem vai tomar de costa, quem vai tomar de frente, quem vai tomar de costa Toma de frente, quem vai tomar de costa Toma de frente, quem vai tomar de costa Os cachacinhos, toma de frente, vai! Dona do rei Ô, diga! Bora menino Fascismo, turismo, meu patrão Bora meu rei, bora vindo, senhor Paulinho, o homem é sério, o homem é sério Paulinho é sério, Paulinho é sério Oi, o Paulinho tá sério Fascismo, vai derrubar as caixas do homem, fascismo Tá sério, vai derrubar o som do rapaz, tá sério Não mexe, mexe, vai! Que tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro Não mexe, 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 vai! Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro Não mexe, mexe, vai, de tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro Não mexe, mexe, vai, de tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro Eu fio essa maldade comigo Eu não tô enxergando nada, chery de avista é ruim Só se aumentar, se não aumentar eu não vejo nada Não mexe, mexe, vai, de tá gostoso Pra frente, pra trás, pro lado e pro outro Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso Pra frente, pra trás e pro lado e pro outro Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso Galera das cacimba, meu rei Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso Pra frente e pra trás, pro lado, paulinho, pro outro Vai, galera das cacimba Tão enchendo a cacimba de cachaça, né? Bora, meu rei, vai! Bora, paulinho, gordinho, bora, meu rei Vai Pegada massa, a nova sensação Demorou quem gostou do veltinho safadão Vem ver com nóis, se tá achando bom Abre o porta-malo e pode aumentar o som Pegada massa, a nova sensação Demorou quem gostou do veltinho safadão Vem ver com nóis, se tá achando bom Abre o porta-malo e pode aumentar o som Oh, 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 o Rodrigo Ô, oh, oh o, 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 o b Ryan E paredão com o rosê, tem que tocar fogó, tem que ter caixão na cara do sumique no gocó E paredão com o rosê, tem que tocar fogó, tem que ter caixão na cara do sumique no gocó Sapona tá na cara, o povo balançando o casamento da rapuza O velhinho tá tocando, sapona tá na cara, o povo balançando o casamento da rapuza E paredão com o rosê, tem que tocar fogó, tem que ter caixão na cara do sumique no gocó Paredão com o rosê, tem que tocar fogó, tem que ter caixão na cara do sumique no gocó Sapona tá na cara, o povo balançando o casamento da rapuza E paredão com o rosê, tem que tocar fogó, tem que tocar fogó, tem que tocar fogó, tem que tocar fogó Bota a caçaça pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber E bota a cena no cabalo, que o vaqueiro quer correr Só o foneiro, o bucho, o pole, que o vaqueiro quer dançar Até um dia glarear Vai, vai, é Liseu, meu rei Bora, meu batalha Bora, meu rei Olha, pega Bora, Paulinho Bora, uísque O homem da açúcar Bora, meu rei Oi, Diego Vem do Sandé Olha aqui o litro de uísque eu vou levando, vai de casa Desce na cachoeira, na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmanteio Meu paredão na pista até apagar o vaqueiro O litro de uísque eu vou levando, vai de casa Desce na cachoeira, na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmanteio Meu paredão na pista até apagar o vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber E bota a cena no cabalo, que o caixaceiro quer o quê? Que correr, que correr Que o caixaceiro, puxa o pole que o vaqueiro quer dançar Adeu dia, Clarinha Vai, vai, vai Bora, menino Oh, Diego Bora, meu rei Vai, o caí dos abacate Eu vou pegar meus abacate lá, viu, caí? Seis Olha aqui o litro de uísque eu vou levando, é de casa Desce na cachoeira, na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmanteio Meu paredão na pista até apagar o vaqueiro O litro de uísque eu vou levando, é de casa Hoje na vaquejada vai rolar o desmanteio Meu paredão na pista até apagar o vaqueiro Bota a cansaça pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Que beber, que beber E bota a cena no cabalo, que o vaqueiro quer correr Que correr, que beber Sanfoneiro, puxa o pole que o vaqueiro quer dançar Adeus, minha clareada Fala, minha filha Corta pra mim, minha filha, corta Bora, meu rei Olha aqui o litro de uísque eu vou levando, é de casa Desce na cachoeira, na boca da mulherada Hoje na vaquejada vai rolar o desmanteio Meu paredão na pista até apagar o vaqueiro O litro de uísque eu vou levando, é de casa Desce na cachoeira, na boca da mulherada Hoje na vaquejada Hoje na vaquejada vai rolar o vaqueiro Bota a cansaça pro paulinho, que o paulinho quer beber Que beber, que beber E bota a cena no cabalo, que o vaqueiro quer correr Que correr, que correr Que correr, que correr Bora, meu rei Bora, meu rei Bora, meu rei Bora, meu rei Gordinho da sabê Gordinho Gordinho da sabê Tem alguma coisa ainda aí? Ha, 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 ha Bora, menino Gordinho Bora, meu rei E rola, vaqueiro Bora, menino Olha, meu paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solto, garçom bate na mesa Meu paredão ligado, caminhão de cerveja O caminhão de cerveja Mulher dançando solto, garçom bate na mesa Olha, meu paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solto, garçom bate na mesa Eu sou vaqueiro Tô estourado Na minha fazenda tem um milhão de gado Eu sou vaqueiro Tô estourado Na minha fazenda tem um milhão de gado Eu sou vaqueiro Tô estourado Na minha fazenda tem um milhão de gado Tá estourado Paulinho Tá sim Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Olha meu padrão, olha meu rei Danilo Pai, vai meu padrão Ei vivo, ei, ei Paulinho, ei gordinho Tem alguma coisa aí? Olha meu parei, dá um ligado caminhão de cerveja Mulher dançando o sol, mulher dançando a beba Meu parei, dá um ligado caminhão de cerveja Mulher dançando o sol É dia sete, nós estamos no São José Vé, não, só um lado, todo mundo Só o São José, meu, hein Olha meu parei, dá um ligado caminhão de cerveja É dia sete, nós estamos no São José Lá no alto do você, hein Dia sete, todo mundo E seu vaqueiro, tô estourado A minha fazenda tem um milhão de gado E seu vaqueiro, tô estourado A minha fazenda tem um milhão de gado E seu vaqueiro, tô estourado A minha fazenda tem um milhão de gado E seu vaqueiro, tô estourado A minha fazenda tem um milhão de gado Tá estourado, vaqueiro, tô sim Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eu tô... 23 de junho, nós vamos lá de Lovando Eu tô comprando é boi Bora, bora Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Eu tô só bebendo cachaça Eu tô comprando é boi Eu tô comprando, bora Boi Ele não é boi não, não Bora, menino O melhor não, o único E seu vaqueiro Dia 23 de junho, nós tamo lá de novo Bando meu patrãozinho Bora, cabi Ei, tiozinho, não aguentava não É todo dia uma reclamação Ele é do tipo, não deixa a gente namorar Aqui o clima esquenta, não tem como controlar Ei, caí, não aguentava não É todo dia uma reclamação Ele é do tipo, não deixa a gente namorar Aqui o clima esquenta, não tem como controlar Depois da meia-noite, a gente pega fogo Namora a noite inteira e de manhã de novo A gente perde a linha embaixo do coventor Eu bando pra você Olha o barulho do amor Tá, 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 tá Ora o barulho do tachizo Tá, 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 tá Tachizo turismo, meu rei Tá, 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 tá Cara, daí minha pina E tá, tá Ora o barulho do amor Ei tiozinho, não aguenta mais não É todo dia uma reclamação Ele é do tipo, não deixa de te namorar Aqui o bem-me esquenta, não tem como controlar Ei tiozinho, não aguenta mais não É todo dia uma reclamação Ele é do tipo, não deixa de te namorar Aqui o bem-me esquenta, não tem como controlar E foi da meia-noite, a gente pega fogo Namora a noite inteira e de manhã de novo A gente perde a linha embaixo do coentor Eu mostro pra você Para o barulho do amor Para o barulho do Paulinho Paulinho tá dançado Que dá, que dá, que dá, que dá Lá no peixe, vivendo, não dança não Ô nega, bora jovem Bora menino Vai Ô boneca Bora menino Vai, vai cachaceiro Bora menino Caiu nos abacates Ei Paulinho, não aguenta mais não É todo dia uma reclamação Ele é do tipo, não deixa de te namorar Aqui o bem-me esquenta, não tem como controlar E foi da meia-noite, a gente pega fogo Namora a noite inteira e de manhã de novo A gente perde a linha embaixo do coentor Eu mostro pra você Para o barulho do amor Para o barulho do amor Para o barulho do amor Vai, vai, vai Meu amigo, eu tô em chique, meu patrão Bora meu rei Vai Valeu, eu tô em chique O alemão Vou dançar demais Ô nega Bora menino Bora meu rei E o meu forró É assim, é assim O homem do abacate Melhor abacateiro lá De seu pedido E a que tá com a liguilim Na caixa da bateria Não parei, não faz assim E o meu forró É assim, é assim É assim O baixo, curuco E a que tá com a liguilim Na caixa da bateria Não parei, não faz assim Como é que o meu bassista toca E o gingado da sampona E a galera gosta Minha sampona Chorando, chorando Faz assim Minha sampona Chorando, chorando Faz assim Oi nega Bora meu rei Oh yeah Vem saber Bora meu rei Bora meu padrão Paulinho meu rei Ô vem, ô Acompanhada A noite de água Dá uma só E o meu forró É assim, é assim É assim O baixo, curuco E a que tá com a liguilim Na caixa da bateria Não parei, não faz assim E o meu forró É assim, é assim É assim O baixo, curuco E a que tá com a liguilim Na caixa da bateria Não parei, não faz assim Como é que o meu bassista toca Ei, ei E o gingado da sampona E a galera gosta Vai Minha sampona Chorando, chorando Faz assim Minha sampona Chorando, chorando Faz assim Vai, nega Bora, dedé Bora, meu rei Vai Olha o espigunço Bora, menino O abacadeiro de São Benidino Bora, meu padrão O abacate Demais Exala o vaqueiro Ô, nega Bora, derim Vindo o seu bem Meu amigo É de céu importado O homem tá importado Bora, é de céu Cordinho da saveiro Bora, meu rei Já começou a vaquejada E a disputa A cigrada É gadu, gadim Vaqueiro, vaqueiro Cavalicado Também a mulherada Entra na competição Pra ver, derruba Foi pra conquistar seu coração Já começou a vaquejada E a disputa A cigrada É gadu, gadim Vaqueiro, vaqueiro Cavalicado Também a mulherada Entra na competição Pra ver, derruba Foi pra conquistar seu coração Eu sou pangelo grado Eu sou pangelo grado Trazer a bateria Pra fazer amor no mato Eu só tô agendo gato, tô agendo gato Pra ter a bateria pra fazer amor no mato Eu sei a vida de soltelar, quei a vida de casado E eu sou o baqueiro de santa nota Eu sei a vida de soltelar, quei a vida de casado E eu sou o baqueiro de santa nota Eu sei a vida de soltelar, quei a vida de casado E eu sou o baqueiro de santa nota Eu sei a vida de soltelar, quei a vida de casado E eu só não quero o descontemado 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 E vamos embora, amor Desce esse cara, por favor E vamos embora, amor Desce esse cara, por favor Não dá pra esconder Imagine se eu soubesse que eu passo contigo quando faço amor Eu te passo em laranja e eu chupo você todo dia E a galera da cachaça gostou E vamos embora, amor Desce esse cara, por favor Vamos embora, amor Desce esse cara, por favor E aí, Paulinho 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 Que a galera quer dançar Que a galera quer dançar Gosto de dançar pó E de uma boa parte já Cavalo que pula de costa O peito que guarda o balão Aquele que roda na selva A pinga que desce queimando A mulher só é boa de cama Quando o vinto faz amor chora Paulinho, Paulinho E desse jeito eu não aguento mais Ai, 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 ai Na vaquejada eu sei que é bom demais E só um vaqueiro E desse jeito eu não aguento mais Ai, 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 ai Na vaquejada eu sei que é bom demais E só um vaqueiro meu rei Vitor, seu bem Paulinho, tá dançador Que que o uísque não faz, né? Bora meu rei Vitor, a mulher do Vitor descansou hoje A mulher do Vitor derramou hoje Eu sou o cara que gosta o medo É de uma boa vaquejada Gosto de mulher bonita E de beber uma gelada Gosto de dançar pó E de uma boa vaquejada Cavalo só pula de costa O todo só pula rodando Vaqueiro que roda na selva A pinga que desce queimando A mulher só é boa de cama Quando faz amor é gritando Ai, 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 ai Que desse jeito eu não aguento mais Ai, 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 ai Na vaquejada eu sei que é bom demais Ai, 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 ai Que desse jeito eu não aguento mais Ai, 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 ai Na vaquejada eu sei que é bom demais Vai, ô, ô, ô Guarda meu verão Oh, oh Guarda, menino Allez, vai 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 Tocar saideira agora e vamos embora Olha aí Vai me pagar uma hora a mais Meu cachê Oh Bora Guarda Obrigado, meu lindo Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Ela não é armada, mas parece uma bandida Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Ela não é armada, mas parece uma bandida Ela não é armada, mas parece uma bandida O celular tocou Me atendendo o banheiro Isso é coisa de rapariga Quando a mensagem me amou E depois me pede dinheiro Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Ela não é armada, mas parece uma bandida Vai, vai Ela é a galera da Lagos Vamos ser o cantabão Canta bom, bora Ela não é armada, mas parece uma bandida Vai, vai Meu amigo Caio, velho dos abacates O homem de Viapina, o maior vendedor de abacates Ele passa perto lá de casa com o caminhão Só vejo os abacates passando Olha aí Maravilha Oi, gordinha da saveira Bora vir do CD, meu patrão Bora, Paulinho E ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Vai, vai, vai Vai, vai Ela não é armada, mas parece uma bandida 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 O celular não é armada, mas parece uma bandida Ela não é armada, mas parece uma bandida Ela gasta meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida Ela não é armada, mas parece uma bandida Oi, diga Paulinho Maravilha do CD O homem tá show A mulher despejou Bora, meu rei Vai Bora, menino E eu vou sair aí pro vaqueiro, meu rei E só o vaqueiro Bora, joga Bora, meu rei